Quando eu era mais novo, eu comprava umas revistas, chamavam PC Gamer, até hoje existe a PC Gamer, mas eu comprava a revista e ela vinha com um CD, tipo, 40 jogos, e era um monte de demo. E os caras compilavam esses jogos, essas demos, e colocavam tudo nesse CD e vendiam essa revista com resuminhos dos jogos. E amanhã eu ficava jogando muito jogo estranho, muito jogo diferente na minha vida, eu sei, eu acredito que muitos de vocês talvez tenham passado por isso, principalmente se a idade de vocês for próxima da minha. Mas, eu baixei, eu recebi, agora né, enfim, os tempos passaram, e hoje eu recebo muitos jogos no meu e-mail, né, então os caras mandam, ah, olha esse jogo, esse aqui e tal, e esse jogo eu achei, ele é estranho, tá, mas ele me trouxe um saudosismo dessa época, que a gente jogava muito jogo estranho, eu adorava jogo medieval, sério, e esse é um desses exemplos bem legais. Bom, enfim, estamos aqui hoje com Prevent the Fall, tá, e você vai olhar e vai falar, nossa, tá, o que tá acontecendo? Ok, primeiro de tudo a gente tá nessa taverna, a gente começa com esse personagem sem equipamento, sem nada, e a gente tem que fazer algumas quests em busca de equipamento, dinheiro e melhorias pro nosso personagem, e as quests vão ficando cada vez mais e mais difíceis, até eu não sei quando o limite do amor aqui, tá. A gente tem um inventário, a gente tem nessa taverna aqui, né, o lugar que a gente mora, então a gente tem um baú pra guardar nossas coisas, a gente tem um mercador aqui, se eu falar com ele eu posso comprar equipamentos, por exemplo, eu vou comprar essa armadura aqui, beleza, e aí, ó, equipei meu personagem e mudou de aparência, o que é bem legal, é um jogo indie, tá, bem feio, mas vamos lá que ele é interessante, não é dos melhores, mas é interessante. Bom, a gente vem conversar com um taverneiro e a gente procura por uma aventura, então, I'm looking for an adventure, e aí você pode perguntar, então ele fala, Ah, criaturas estão nos esgotos, incluindo uma aranha gigante e um morcego gigante, então, eu posso tomar, eu vou tomar conta dessa, eu vou resolver, eu posso chamar meu time, né, ou eu posso fazer sozinho, então eu vou fazer sozinho, e vambora. Me trouxe, deixa eu, ó, e aí o loading aparece pra Tiff, você viu, Peter? Enfim, mano, o jogo, ele é meio estranho, tá ligado? E ele é, e realmente ele me remeteu, ele é ruim, né, é um jogo que eu não vou ter sobrado aqui no canal, provavelmente, mas ele é legal, ele é divertido, e ele tem umas mecânicas muito legais, por exemplo, você pode ter arma nas duas mãos, né, então, beleza, então, com martelo e com um cajado mágico, eu posso trocar só o cajado por um escudo, né, e bloquear, ou o cajado por uma adaga, né, e bater, olha, olha, eita, pô, que é isso? Esse ataque eu não tinha visto, não, ou eu posso pegar o cajado, o cajado é bacana porque ataca as instâncias, do mesmo jeito que eu posso trocar a arma da mão direita por outro negócio, por uma cimitarra e tal, né, Então, mas eu vou montar o martelo de guerra porque ele é maneiro, e vamos embora, então, o nosso objetivo aqui é matar a aranha e o morcego gigante, certo? Então, a gente vai chegar aqui, ó, na pauleira, nossa, eu fiquei muito forte, mano, tô tomando dano, mas vamos aí, deixa eu... Esse ataque é muito bom, brother, daí a gente vai matando, né, velho, os bichinhos, a gente tem várias skills, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que altera de acordo com as armas que estão nas minhas mãos, como eu falei, né, tem algumas coisas interessantes no jogo, Ó, e tem armadilhas, ó, quando você viu uma armadilha caindo do teto ali, ó, quase tomei uma armadilhada na cabeça, mano, é muito engraçado porque isso rolava muito na minha vida, velho, eu jogava muito jogo bizarro, assim, Nossa, tomei essa martelada, morceguinho, cara, eu não sei se eu quero passar por isso, se eu comprar aquela revista cheia de demo, eu baixava muita demo, né, mano, ó, achei um staff de fogo, caralho, maneiro, maneiro, deixa eu equipar isso aqui, olha! Olha só! Nossa, isso é irado, hein, mano? Ó, sai, sai daqui, sai, 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 beleza, matamos esse bicho aqui, então vambora! É simples, né, o jogo, mas é, como eu falei, é interessante ter algumas, algumas mecânicas bem legais, nossa, eu fiquei muito forte, mas o fogo é muito, muito AP. Ele tem algumas mecânicas interessantes, sabe? O que é isso, parça? Eu tenho uma bola de fogo, ah, meu, tá acabando minha mana, hein? O negócio é da... Ali, 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 ali é problema, calma, 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 vamos dar um recorrer... Ih, eu tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, vou cair, vou cair, vou cair. Pera aí, recuei, hein? Eu recuei porque tá feia a coisa aqui, pera aí, vamos dar um... Beleza, derrubamos aquele ali, vambora. Caraca, leg. Eu ia conjurar fogo aqui, mas não consegui, pera aí. Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana, a aranha tá me perseguindo, meu Deus. Tô rilando, tô rilando, calma, beleza, tô rilando, tá voltando minhas skills, consegui, vambora. Tá vida, mano. Pô, embaçou muito aqui, velho. Boa, garoto. Fiz minha... Fiz minha primeira missão, mano. Olha, eu achei muito engraçado esse joguinho, sério. Eu achei extremamente divertido. Ele causou, como eu falei, essa sensação de saudosismo em mim, tá ligado? O que me causou uma sensação boa, sabe? Tipo, não é que seja um jogo mega tosco, assim. Eu não recomendo que vocês comprem ele. Mas eu acho legal empresas desenvolverem jogos assim, sabe? Com um contexto, apesar de simplista, algumas coisas bem legais. Tipo, essa parada das armas e tal, inventário, a progressão contínua. Tem muita coisa legal no jogo, né? Mas, assim, né? Oficialmente não é um jogo que vale um baita investimento e tal, né? Mas é divertido. É legal ver uma empresa trabalhando e tal, mas... Não me causou muita sensação, mano. De um dos milhões de jogos bizarros que eu jogava. Tipo, com as revistinhas de demo, tá ligado? Mas também me fez ficar feliz. Os tempos mudaram, talvez foi o melhor, né? Eu não sabia nem o que era Steam na época, tipo, mano. Olha aí. Tem outro tipo... Tem dois tipos de mapa que eu vi por enquanto. Tem o esgoto, que é esse que a gente tá agora. E tem o... O castelo, né? São uns corredores. Ai, ai! Ai, chegou, chegou. É ele que eu tava buscando. Pera aí. Oxi, meu. Meu tornado de fogo não dá dano, velho. O Fire Strike é o que mais dá dano mesmo. Matamos aí, ó. Achei mais itens, né? Então eu posso, por exemplo, já trocar aqui de equipamento, pãs. Olha aí, ó. E a gente pode trocar aqui a arma. Olha ele aí. Olha o machado aí, rapaz! Ó, várias, várias skills novas aí. Mano, é interessante. Como eu falei, é até divertido. Me causou um saudosismo. Não é um jogo, realmente, acho que vale a compra, talvez. Não é oficialmente dos mais ruins nem nada. Mas é interessante. Então tá aí. Eu trouxe a experiência pra vocês receberem e-mail. Eu recebo muito desse. Se vocês acharem mais jogos estranhos, taquem o dedo nesse tag aí que eu trago. Não mais esse. Eu acho que não esse. Mas... Mas o mesmo foi divertido. Beleza, meus clientes? Então, ó. Beijinho pra vocês. Tá aí feita a experiência. Joguinho bizarro, novo. Prevent the Fall. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.